Explicações pessoais. Explicações pessoais. Pela ordem, doutor Rogério. Primeiramente, boa noite a todos e todas que aqui se encontram, nesse plenário, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. E cumprimento todos os vereadores em nome da professora Noêmia, muito obrigado por ter me representado ontem, no Dia da Mulher. Obrigado de coração. Infelizmente, a minha esposa também esteve aqui, mas não chamaram ela para compor a mesa. Eu acho que teve uma falha dos vereadores, eu não sei o que aconteceu, mas eu entendo. Minha esposa está aqui, peço até perdão para você. Amo você, minha esposa, minha companheira, minha amiga e minha companheira, muito mesmo dos momentos difíceis. E nos momentos fáceis também. Cumprimento toda a mesa aqui, em nome da Ducinéia, do Jiguerê, do meu amigo Fábio, doutor. Quero dizer para vocês que hoje estou extremamente feliz por ver todos os servidores municipais, uma grande maioria aqui presente. Obrigado por ter vindo, prestigiar essa casa. Sem vocês aqui, a gente não tem o caminho que devemos ter daqui para frente. Obrigado a todos vocês mesmos, em nome do Francisco, em nome do... Deixa eu ver os outros amigos que estão aqui. A Kenia, a Kelly, a Toninho, todos os servidores que aqui se encontram. Obrigado mesmo. E quando se fala em servidor público, Netinho, tem um artigo 95 que eu já li aqui, vou voltar a ler de novo, que o servidor público municipal, que receba até dois salários mínimos, até dois salários mínimos mensais, fica assegurado por pelo menos duas refeições diárias subsidiadas pelo poder municipal. Não sou eu que estou falando, é a lei orgânica que aqui se encontra, é ela que fala. Então, quero dizer para vocês que aquilo que for certo, nós estaremos do lado do servidor, sim. Levanto a bandeira do servidor, estarei sempre com vocês. E dizer para vocês que jamais estarão caminhando sozinhos. Jamais. Porque sempre existirá um Dr. Rogério que estará do lado de vocês para ajudar naquilo que vocês precisam. Aquilo que for de forma honesta, vamos garantir, eu tenho certeza que essa casa também vai garantir, sim. E voltando um pouquinho no assunto, hoje eu queria falar um pouquinho de um programa social que eu já faço há mais de dois anos, que é o Ciranda da Saúde. É um programa que eu criei através de uma conversa que eu tive com o Finado, meu irmão, que faleceu já tem seis anos. Era um sonho para a gente montar isso aqui. E dizer que esse Ciranda foi criado com muito amor, com muito carinho, é atendimento clínico, atendimento pediátrico, atendimento cardiológico, é atendimento dermatológico, corte de cabelo, é odontólogo, nutricionista, isso é tudo voluntário. É tudo voluntário. E aquilo que tem de estruturas, hoje, do Ciranda da Saúde, é feito com o meu bolso. É dinheiro meu, não tem ajuda financeira de nenhum político, de nenhum partido, nem do município, nem do Estado, e nem do órgão federal. E, através desse pontapé inicial, eu quero dizer que eu acho que eu fui um dos iniciadores, incentivadores para que começasse a entender que a política é feita de forma diferente. Ela tem que ir até o povo. Não o povo vir até nós. Nós somos servidores de vocês. Não somos, na verdade, vocês são servidores nossos. Quero dizer, com tanto carinho que criei, que eu sei que hoje eu dei exemplo para muitos, como agora que eu fico feliz, senhor presidente, de ter criado o Câmara Intinerante, que é um programa praticamente baseado no Ciranda da Saúde. Fico feliz. Eu acho que quem ganha é a população. A população tem que estar adepta a receber essas coisas, porque são esses movimentos que fazem com que mudem a história da nossa cidade. E é com isso que eu criei o Ciranda, que vai fazer o aniversário daqui a uns dias de dois anos, e queria que o poder público também me ajudasse. Queria que eles também olhassem que o Ciranda é um movimento, não só como Câmara Intinerante, mas ele também é um programa para o povo. E que gostaria que outros médicos atendessem comigo, inclusive o senhor presidente, que comparecesse ao Ciranda para ajudar a nossa equipe. Seria uma honra, seria um prazer estar ali com todos ali presentes. Então, é nesse momento que eu penso que realmente eu acho que nós estamos no caminho certo, que é o social que representa. A sociedade merece isso que está sendo criado. Parabéns pela iniciativa, senhor presidente. Parabéns de coração por ter criado o Câmara Intinerante, que é um programa social e que vai atender muita população de Intumiara. Eu tenho certeza que daqui para frente, eu sei que os nossos colegas e o poder municipal vai também poder nos ajudar o Ciranda da Saúde daqui para frente, porque vai entender também que é um movimento social e que está ajudando há mais de dois anos e que só tem o custeio do meu bolso. Eu preciso que as pessoas me ajudem daqui para frente. Um abraço, uma boa noite a todos, que sejam muito felizes esse final de semana para vocês, principalmente a vocês, servidores municipais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí